Ai, amigos, meu Deus do céu, esse Berne deu um jundiamento em nós hoje, mas conforme o mandamento da mamãe Lídia, o nosso amigo Peluquinha está com o nariz, isso não está muito bom ainda, mas o Berne, vira para lá amigo, Não, para o outro lado, ficou novinho o nariz do nosso amigo Peluquinha e a mamãe Célia vai ficar orgulhosa de nós, Matuca, para o Nana News.